R$ 2.654,66 de economia em 13 itens de produtos comprados lá nos Estados Unidos, que eu recebi aqui no Brasil, no conforto da minha casa. Inclusive, aqui tem bolsas que toda mulher ama e deseja. Você deseja ou sonha em ter algum produto importado? Você pode! Muito prazer! Se você ainda não me conhece, eu sou a Heloise Mioto, mais conhecida como a Cegoia Importadora, onde eu estou no mercado há muitos anos e já passei o meu conhecimento para mais de 65 mil alunas. Você quer adquirir esse conhecimento? Então é só você ler a descrição desse vídeo para poder ter esse conhecimento num curso online, em videoaulas, de como você mesmo pode comprar em sites americanos e receber aqui no Brasil sem precisar viajar. Ficou curioso para saber o que tem dentro dessa caixa? Eu sempre tenho uma folinha, gente, porque olha, a cabeça vai ficando cada vez mais fraca. Bom, vamos lá! Aqui nós temos 2,960 kg em 13 itens de produtos importados. Tem algumas cerejas aqui nesse pacote. Vamos lá? Vamos lá! O que sempre me perguntam toda abertura de caixa. Heloise, você é taxada? Mas e pagando todos os impostos ainda assim compensa comprar nos Estados Unidos? Aí entra meu mantra, gente. O que eu sempre falei para as minhas alunas ao longo desses anos todos. O planejamento, a organização é o segredo do sucesso para você poder economizar muito. E com isso eu sempre falo para os meus alunos o quê? Considere sempre a tributação. Se for tributada a economia vai ser ótima, se não for tributada a economia é excelente. Então sim, tributação é lei e não tem como você fugir disso. Então na hora do planejamento das suas compras, já coloca isso no seu orçamento que você vai conseguir economizar sim, realizar o seu sonho e tudo dentro da lei. Combinado? Vamos ver o que tem nessa caixa? Olha só, gente. Bolsa da Kipling. Essa bolsa, gente, é no site da Macy's. A Macy's sempre faz excelentes promoções da Kipling. É um dos lugares mais em conta para se encontrar a Kipling no site da Macy's. Aqui nós temos polo da Ralph Lauren, polo não, romper da Ralph Lauren de menino. Olha essa jardineira que linda, gente. É muito lindo. Da Tommy. Aqui, macacão da Carters. Eu não quero rasgar a embalagem, mas no final eu acabo rasgando, não tem jeito. Olha, esses macacões aqui, gente, foram 2 dólares e 49 centavos, tá? Unissex. Olha isso. Aí aqui, esse chinelinho, gente, foi 1,47 de dólar. Muito baratinho. Esse é da Oscoste. Oscoste, para quem não sabe, é também do grupo Carters, tá? Aí, aqui nós temos body, não é o... é, tá certo. É o kit com 3 peças da Tommy, camiseta, shorts e body. Eu vou deixar as minhas cerejas do bolo para depois. Esses itens aqui, gente, é na loja de 1,25. Normalmente, não tem, tá? Quando tá nos grupos de compras e tem Fisher Price por 1,25, eu acabo comprando sempre, porque eu adoro esses lencinhos. Esse daqui, eu comprei para testar. Ele promete tirar os pelinhos, né, do buço. Não conheço. Também 1,25 esse daqui. O que eu sempre estou acostumada, tem aqui também, é o da Oral-B. Eu confesso que, para mim, eu já trouxe alguns e da Oral-B continua sendo o melhor. E detalhe, aqui no Brasil, o packzinho, né, um negocinho desse custa R$130,00. Então, fica a dica para quem quer diluir os custos na caixa da importação. Esses itens aqui valem muito a pena. Deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, esse daqui é... Vem 5 bags. Foi no site da... Foi no grupo de compras da Cosco, que também só é possível... Um segredinho que eu conto para as minhas alunas. E aí, vem 5 desse, ó. 1, 2, 3... 4, 5. Acabou aqui. Então, só aqui, eu já dilui os custos. E ele, olha, é muito levinho. R$9,98 de dólar. Então, quando você acaba fazendo a diluição dos custos aqui, vale muito a pena. Cada um desses R$130,00 aqui no Brasil. Essa LOL, eu já trouxe numa outra caixa. R$9,98. Aqui no Brasil, R$300,00. E a minha cereja do bolo. Mais uma para a minha coleção. Gente, essas bolsas aqui valem muito a pena. Essa daqui foi R$60,00. Da Michael Kors. Ela é linda. Eu sou apaixonada nessas bolsas crossbody. Ela é um tamanho maravilhoso. E eu uso demais. Eu tenho realmente uma coleção. E agora, nesse próximo ano, eu vou fazer coleção daquelas das bolsas maiores que eu estou precisando. Então, segura a ponta aí que vocês vão ver algumas bolsas diferentes também. Que eu quero e preciso comprar para mim. Você quer comprar o quê? Bolsa? Brinquedo? Higiene bucal? Produtos diferentes para beleza? Itens da Tome? Chinelo? Tênis? O que você desejar e sonhar é possível comprar nos Estados Unidos economizando? Ou se você pensa em ter uma renda extra, trabalhar de casa, ter mais autonomia na sua vida, no seu tempo, podendo trabalhar de casa, ter aquela renda extra, comprar produtos importados e revender aqui no Brasil também é uma excelente opção. Você quer ter esse conhecimento? O curso em videoaula segue a importadora está disponível para você. É só você ver algum lugar dessa tela, um botãozinho, ou ler a descrição desse vídeo para você ter esse conhecimento e aprender a comprar nos Estados Unidos e receber aqui no Brasil para economizar ou então para lucrar com a renda de produtos importados. Eu vou esperar você do lado de cá, combinado? Um beijo, até a próxima abertura de caixa. Tchau, tchau!